E você aí, achando que eu não caberia no porta-malas de um Honda HR-V? Pois é, você acertou, eu não caigo mesmo, mas hoje eu tô aqui pra te falar de outra coisa, se inscreve no canal, eu já te conto, deixa seu like, olha, você viu o tamanho do besouro? Parecia um frigobar voando, deixa seu comentário, que eu já te conto tudo, inclusive sobre um aumentinho de preço que já teve na HR-V. E também sobre algo que me intrigou, mas não parece que intrigou tanta gente assim. O que essa marmita tão grande tá fazendo pendurada aqui? Isso aqui atrapalhando um pouco a distância do carro pro solo. Como que ninguém falou disso? Vamos lá. Poupa de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, de novo, Honda HR-V. Quarta vez já no canal, mas desta vez por um motivo nobre. Vou contar pra você exatamente tudo que eu passei com ele durante uma semana e 600 km, rodando tanto com etanol quanto com gasolina. Sim, na versão top de linha, a Touring Turbo, Turbo Sensing, Sensing Touring Turbo. Lembrando ainda que ainda faltam duas versões pra gente avaliar. A EX-Sensing, a basicona, que subiu de preço R$ 1.500 a mais na tabela, assim como a EX-L também subiu R$ 1.400 no preço da nota fiscal. E ainda falta a versão Advance. Neste vídeo eu vou te contar tudo, absolutamente tudo, que eu passei com o carro e também mostrar as diferenças dele pra Advance e também falar de preço. Mas aqui o preço não mudou muito, não. Continua com o preço de Taos, Corolla Cross e Compass. Vale? Depois da vinheta. Roda aí! Yukio Katayama, Satoru Nakajima, Tokyo Dema. Vai! Para começar trazendo tudo e apenas a verdade sobre a convivência com o novo Honda HR-V, duas coisas me deixaram bem feliz no carro, no que tange esta parte dianteira. A primeira é que nosso trabalho foi muito bem feito. As pessoas já reconhecem o Honda HR-V pelo batimento cardíaco aqui, quando se trata da versão turbo. E a segunda é a iluminação dos faróis. Vocês não têm ideia de como esses faróis são bons quando você está dirigindo à noite. E ele também tem farol alto automático e ainda tem a regulagem. E a regulagem é bem bacana também. Nessa aqui, a Honda acertou na veia. Mas uma coisa que eu não gostei muito, ainda mais em se tratando de um lançamento... Deixa eu desligar esse rádio. Está na hora, né? Doze dias para começar. Muitas pessoas, mesmo se tratando de um lançamento, olham e não ficam estupefatas. Pode ser porque a Honda deu uma economizada mesmo no design, né? Ficou um carro mais simples do que era para atingir expectativas um pouco menores do que sempre atingiu. Mas o preço... o preço não muda. E outra coisa que me deixou um pouquinho irritado nessa convivência, eu achei que não deixaria, né? É que essa borrachinha aqui de baixo, ela pega assim, em alguns lugares com um ângulo de entrada um pouco maior. É, isso irrita um pouco. Ah, tem uma terceira coisa. Não tem motivo de pintar isso aqui de preto brilhante. Só fica parecendo que quando o carro está sujo, ele está mais sujo do que devia estar. Ah, mas João, quando está limpo, parece que está muito mais limpo. Tudo bem. Nas primeiras cinco horas que o carro fica te limpo. Aqui também tem. Dá uma olhada como parece que está mais sujo do que está. E se for para realçar algum tipo de beleza, coloque rodas maiores, Honda. Sim, essas rodas também não permitem com que o carro cause o impacto que antigamente causava. Eu sei que são do mesmo tamanho de antes, mas o carro, como ganhou esse corpão, merecia rodas maiores e pneus maiores também do que esses 21560 para aro 17. E falando em pneus, você já sabe. Pneustor.com.br, o maior hub de pneus em língua portuguesa do mundo. Sim, em pneustor.com.br, você pagando a vista tem 12% de desconto e mais 5% no cupom JANA. É, 5% em cima do valor que já descontou 12%. Mas se você estiver meio quebradinho igual a mim, você pode parcelar e vai ter o seu 5% de desconto no cupom JANA. Então já sabe, pneustor.com.br e neste mês de novembro, o novembro roxo, novembro azul para nós, não tenha vergonha. Vai dar uma dedadinha aí para ver, hein? Cuide da sua saúde, hein? Nesse novembro roxo, você também tem frete grátis para produtos selecionados. Então corre, a descrição está aqui na descrição do vídeo. Quer dizer, o link está aqui na descrição do vídeo e você clica lá e já vai navegar para achar o pneu certo para o seu carro. Tudo bem, este novembro aqui é o novo junho. Junho não chove muito, mas o verão está aí. Você vai viajar com a sua família com este pneu meia boca? Hum, faz isso não. E não faça também como fez a Honda. Vem ver aqui embaixo. Além da marmita que eu falei lá no começo, também tem uns ferros aqui embaixo. Podem ser que raspem em algum lugar que você, porventura, vá andar, que tenha um solo um pouco mais castigado. Está praticamente na mesma altura da marmita do outro lado. Aliás, aqui eu acho que está até mais baixo. Tem aqui também, parece uma proteção para alguma coisa, mas ninguém explicou nada para a gente não. Enfim, vamos lá na traseira. Bom, já olhou as lanternas traseiras? Bonito, né? Eu também gostei desse fumei aqui embaixo. Acho que é a traseira mais bonita entre os SUVs lançados aí nos últimos dois, três anos. Gosto bastante dessa e também gosto das lanternas do Renegade. Deixa eu desligar o carro aqui, como a gente vai falar de escapamento. Não é bom estar com ele ligado, né? Bom, aqui temos essas duas saídas de escape verdadeiras. Pois é. Verdadeiras. E aquela marmitona lá, ali eu acho que é o catalisador. Mais uma prova aqui também de que para-choques são para bater, não para se olhar no espelho. Não precisa fazer ele brilhante. Assim também como essas caixas de roda. Não sei o que quiseram fazer. Um detalhe de estilo desnecessário. Podia ter deixado num cinza um pouco mais escuro. Mas tudo bem. Eles têm que fazer maneiras de diferenciar essa versão bem mais cara do que as versões com 1.5 aspirado. E assim se fez. Bom, esse carro também tem uma diferença com relação às outras versões. A porta elétrica do porta-malas. E não, não adianta que com 354 litros eu jamais caberia aqui. Tem uma iluminaçãozinha dos dois lados. E tem um outro recurso que você pode apertar aqui, se afastar do carro e ele vai fechar sozinho. Esse é um dos diferenciais da versão Touring para a Advance. Lembrando que são R$ 7.800 de diferença de preço. E as duas têm o motor turbo ali embaixo do capô. Vamos lá ver? É bom contar também que o estepe é daqueles fininhos. Continental, medida 1,4590. Que devem ser calibrados com 60 libras. Nunca se esqueça disso. Os retrovisores também são bem bons, bem grandes. Eu gosto quando eles estão aqui na porta. Cria até um campo de visão aqui. E outra coisa. Deixa eu abrir o capô. Que aí eu não descobri efetivamente. Porque aquela marmita está posicionada daquele jeito ali. Na verdade, é algo do próprio projeto. Vamos achar aqui. Boa. Capô quente, rapaz. Ainda bem que tem uma manta acústica aqui para segurar, né? Não, crianças. Não é para isso que ela serve. Deixa eu achar aqui. Isso. Aqui está o L15B7. Sim. 1.5 turbo. 375 centímetros cúbicos cada pistão. Assim como acontece também na versão aspirada. Mas aqui, em vez de 120 e poucos cavalinhos, temos nada mais, nada menos do que 177. Tanto com etanol, quanto com gasolina. E temos 24,5 quilograma a força metro de torque a apenas 1.700 RPM. Que, causado com o câmbio CVT, nem parece que esse câmbio é feito por economia. Mas ele consegue andar bem e ser econômico. Pois é. Bom, consegui fazer os testes com os dois combustíveis. Pois é. Com etanol, ele foi de 0 a 100 em 8,6 segundos desta vez. Foi bem. O consumo na cidade não passou de 6,8. Mas na estrada, chegamos a 12,3 quilômetros por litro. Nada mal. Com gasolina, vou te falar que ele também foi bem na aceleração. Pois é. Você se lembra que a gente fez o teste de 0 a 100 lá ao nível do mar, com uma temperatura de aproximadamente 29 graus, mais ou menos. 30 graus estava no dia lá na região de Palhoça, que eu gosto tanto. De toda forma, aquele teste não valeria para o 0 a 100, porque eu achei que estava muito quente. Estávamos ao nível do mar. Condições de temperatura e pressão bem diferentes do que temos aqui no Planalto de São Paulo, a 800 metros acima do nível do mar e com uma temperatura um pouco mais amena. Como eu já te disse, novembro é o novo junho. Então, hoje pela manhã, estávamos fazendo esse teste com temperatura de 17 graus. Com gasolina, ele conseguiu os mesmos 8,7 que eu consegui lá ao nível do mar com 30 graus. Tudo bem. Está bom. Em consumo, bem, esta semana foi toda muito fria aqui em São Paulo. Não se enganem com este sol, luz de geladeira, que só serve para deixar a pele vermelha e parecer que se você estiver de blusa, você está doente. Bom, na cidade, ele conseguiu fazer 8,7 quilômetros por litro com gasolina, quase 2 quilômetros por litro a mais do que com etanol. Não sei se isso é muita vantagem, veja os preços aí na sua cidade e faça você mesmo a sua conta. Na estrada, chegamos a 15,9, ou seja, 16 quilômetros por litro. Nada mal também. Ainda mais para um carro que faz 0 a 100 abaixo de 9 segundos, desfazendo o mantra de que cavalo que anda é cavalo que bebe. No caso do HR-V Turbo aqui, isso é mentira. Ele também é ajudado por treces, pneus e rodas, rodas menores e pneus um pouquinho mais finos e também é capaz de, com 50 litros de gasolina que existem no seu tanque, de capacidade, ir daqui de onde estou, do alto do alto da serra, da aldeia da serra, até a digníssima Quirinópolis, lá no paraíso verde plano de Goiás, com apenas um tanque. Quer dizer, daqui em Quirinópolis dá 823 quilômetros e ele faria 800 quilômetros. É, não dá para empurrar 23 quilômetros, né? Um pouquinho antes de Quirinópolis. O que importa é que o alcance dele de tanque cheio com gasolina pode chegar, segundo o meu teste, a 800 quilômetros. Outra coisa muito bacana que esse carro tem, além de andar bem e beber pouco, é o espaço traseiro. E isso hoje nós vamos rememorar. Só porque eu vou entrar no carro, o sol saiu fora. Eu falo para você, pobre quando vai para a praia trabalhar, ou chove, ou está de jeans. Vem cá. Opa! Foi o que eu disse, ó. Não tem espaço interno melhor que esse aqui. Simplesmente não tem. O que a Lorenza deixou aqui? Chiclete? Deixou, sim. Só os papéis. Ai, Lorenzinha, Lorenzinha. Vai crescendo, vai piorando. Vai crescendo, vai piorando. E a gente gosta cada dia a mais. Né? Quem tem filho sabe. Bom, ó. Banco posicionado para eu dirigir. Eu sou um animal de grande porte, sim. Tenho mais de um metro e noventa em contáveis quilos. E mesmo com o banco posicionado para mim, eu estou confortabilissimamente instalado aqui no banco de trás do HR-V. Ah, você vai xingar que o plástico aqui é duro. Para de ser bobo. Olha o tamanho desse espaço. Vai reclamar do quê? Bancos bem confortáveis, daquele tipo furadinho. Deixa eu pegar a nossa TechPix. Ó, passar um olhinho nela. Os bancos furadinhos aqui, ó. Preparados para receber uma ventilação, hein? Não? Mas são ótimos bancos, viu? Coisa de cabeça também bem bom. Não fica enchendo o saco no meio das costas. E aqui temos ainda saídinhas de ar para quem viaja atrás e duas entradas USB normais para carregamento apenas. Carregamento. E aqui também um porta-copos barra-latas. Porta-revistas aqui atrás, ou o que você quiser levar, ou quiser fazer de lixinho para as crianças. E aqui também. Twitter, Twitter também são exclusividade desta versão Turing na Advance, se você não vai encontrar. Aliás, deixa eu contar para você. O que que muda efetivamente da versão Advance? Não vai na minha senha não, filho. O que que muda da versão Advance para a versão Turing. Mas antes, ó. O EX Honda Sensing, no lançamento desse carro aqui, que a gente fez lá em Santa Catarina. Sentido? O Honda EX Sensing custava R$ 142,500. Não sei se você consegue ver aí, ó. R$ 142,500. Agora, fui no site, no site da Honda, e ele está, este Sensing, R$ 143,900. Agora, veja o EX L Honda Sensing. Ele está agora R$ 151,400. Mas ele custava neste lançamento. R$ 149,900. Ou seja, R$ 1.500. Entre R$ 1.400 e R$ 1.500 o aumento. De toda forma, você já pode esperar que a hora do Turing e do Advance de aumentar os preços também vai chegar. É a lei da oferta e da procura, meu amigo. Dela e da lei da gravidade, ninguém escapa. Vamos lá na frente agora? Apesar que você já viu o painel, você já viu tudo, né? Mas vamos rememorar. Vem cá. Opa! Vamos lá? Aqui sim! Eu já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Farol ligado. Aqui sim temos plástico com revestimento, couro no apoio. Esse aqui não. Esse aqui é plasticão duro. Vou te tirar o carro do meio da rua. Para que eles me confundem. Começo a gritar. Sabe como é que é, né? Ele tem tudo o que fala. Bom, temos aqui um dos melhores habitáculos para você se posicionar. Gostei demais desse volantinho. Regulagem de distância e de altura. Eu que sou um animalzão de grande porte, me sinto bem aqui. Minha perna não fica pegando aqui quando eu estou acelerando ou freando. Consigo dirigir com a perna um pouquinho aberta assim. Os braços arqueados. E é isso que vale. Você tem que dirigir em uma posição correta. Porque quando você vai fazer uma manobra de escapista. De se evadir da colisão. Você está aqui, ó. Seu braço consegue fazer o movimento todo. Se você está muito para trás. Você está dirigindo tipo o boyzão da brasa. Você vai fazer aqui, ó. Seu braço escapa. Está vendo aqui? Esse aqui escapou. Tem que dirigir só com o dedão. E aí você não consegue fazer uma manobra evasiva. Lembrando ainda que... Ah, fiquei devendo para você. Cadê? Celular. Ah, está aqui. Fiquei devendo para você os equipamentos que essa versão tem a mais do que a versão Advance. Vamos lá. Tudo aqui fotografado. A versão Touring traz a mais do que a versão Advance. As duas tem o motor turbo e câmbio CVT com sete marchas simuladas. Ajuste do banco elétrico para o motorista, como você vê aqui. Temos também essas molduras externas pintadas em preto, totalmente desnecessárias. Partida remota do motor. Sim, na chave aqui. Cadê a chave? Agora tem que tomar cuidado para não tirar o microfone do ar. Ele está aqui no meu bolso. O esquerdo pode ficar aqui. Aqui, partida remota do motor. Nessa setinha virando aí. Consegue ver? Daí consegue ver? E o que mais nós temos aqui? Twitters traseiros, os dois. Rodas de 17 com design exclusivo, que você já sabia. E abertura automática do porta-malas, como eu já havia lhe dito. Tudo isso custa oito pau, sete, oitocentos. E a versão Advance, com relação à versão EXL Sensing, traz o motor, obviamente, o aplicativo My Honda Connect. Um dia eu vou explicar isso para você. Um dia. Carregador por indução, que está aqui, na Touring. O painel de TFT de sete polegadas. Deixa eu já te mostrar aqui. Aqui, ó. Carregador por indução. E aqui, o painel TFT. Ó. Tanto tempo parado, ligado aqui, ó. O consumo já foi para lá mesmo. Para onde você está imaginando. Aqui é o painel de sete. Aqui é analógico, normal, tá? Traz ainda. O ar-condicionado Dual Zone. Aqui você tem zonas para mim e para o passageiro. Você pode sincronizar os dois também. Modo Sport. Aqui. Já te mostrei, né? Drive Modes aqui. Sport, normal e eco. Econ. Grade e para-choques esportivos. Os para-choques são diferentes. Dessa versão. Das versões Turbo. Das versões aspiradas. A ponteira dupla de escape. Retrovisor com tilt-down. Tilt-down é. Deu ré. Ele baixa para você olhar a guia do lado de lá. E o sensor de estacionamento dianteiro. Então, a Turing coloca tudo isso que tem na Advance. Mas, o que eu já te comentei por aqui. Tem também aqui. Carregador USB normal. Vou mostrar aqui para você. Carregador USB normal. Para você carregar o seu celular. Além de ter o carregamento aqui. Ou seja, você pode carregar quatro celulares aqui. Com esse carregador. Com o carregador por indução. E com os dois ali de trás. Aqui está o nosso V-Box. Conectado na tomadinha 12 volts. E aqui você também tem. Freio eletrônico. E brake hold. Que é. Deixa o carro freado. Sem você precisar ficar com o pé no freio. Quando você está em uma subida. Volantinho com detalhe aqui em preto brilhante. Pedal shifters. Mas o câmbio não tem função S. Tá? Não sei se eu tinha falado isso antes. Mas, enfim. Algo dito apenas uma vez. Permanece inédito. E a manoplinha aqui. Nesse detalhe. Aqui. Porta objetos. Não tem. Borracha. Qualquer coisa que você coloque aqui. Vai fazer um barulhão nanado. E o seu celular pode ficar aqui. Carregando. Mesmo com a capa. Ele vai carregar. Você tem a tensão. Atenção. Essa capa não carrega. Tá dando amarelo ali. Vamos lá. Aí carregando. Carregando. Botão. Start Engine. Aqui para a luminosidade do painel. E aqui. Para o Honda Sense. Aqui você faz o escudo. Aí ele já está. Já acionou tudo. Manutenção em faixa. Alerta de frenagem. De colisão. Aqui você pode abrir o porta-malas. Aqui você desliga o SP. Aqui você desliga. O sensores. E aqui você regula a altura do farol. Aqui você regula como você quer. O fluxo de ar. Você quer ele mais. Espalhado. Ou mais retão na cara. e aqui você fecha também. Aqui temos o rebatimento dos retrovisores, coisa que quem não gosta de carro adora. E aqui botou para a direita, engatou a marcha ré, ele vai fazer o tilt-down do retrovisor. Desengatou a marcha, ele volta para a posição original. Aqui também tem um revestimento bacana, enfim. Foi tudo muito bem desenhado e, sinceramente, os bancos são bem confortáveis. Não dá para reclamar. Bom, apresentados, vamos andar. Eu não sei se eu faço 0 a 100, porque agora nós já estamos com uma temperatura maior. Fiz com 14, 15 graus de manhã. Nós estamos com 21 aqui no topo da serra. Provavelmente, quando a gente descer, vai dar uns 24. Então, ficou aquele número mesmo. 8 e 6 para etanol, 8 e 7 para gasolina. Tá bom? Vamos? Vamos! Bom, vamos lá? Vamos lá, já estou aqui com o meu cinto de segurança. E cinto de segurança sim salva vidas. Colocar aqui, já que estamos em D, função Econ. Vamos lá. Passear pelo centro nervoso da aldeia da serra, recheado de lombadas, mas com asfalto bom. E gente que demora para manobrar, porque aqui parece que se vive um pouquinho mais lento, mais lento, mais lento. Opa! Vamos lá, estamos dirigindo, não podemos vacilar. Vou pegar aqui. Ah, essa aqui não é mão para cá. Mais uma lombadinha. Não dá para passar rápido. Passar devagar. Em alguns lugares, esses barulhinhos que vocês vão ouvir. Obviamente, porque tem coisas meio soltas aqui no carro, como, por exemplo, o meu tripé. E a malinha de jornalista, que não mostramos dessa vez. Dá para ver se você ia sentir falta. Vou pegar aqui. Aqui temos lombadas de vários tipos. Essa aqui mais parecida com um coqueiro deitado. Essa aqui um pouco mais parecida com as rondas de chupa. E temos algumas emendas de asfalto, enfim. O que eu quero dizer aqui é, esse carro é mais confortável do que o HR-V sempre foi. Então, essa já é uma vantagem bem interessante. Não que o HR-V anterior não fosse um carro confortável. Mas a suspensão traseira era um pouquinho mais dura. Parece que, desta vez, resolveram esse problema aqui. Mas, talvez, traumatizados com as reclamações de parte da crítica, eles, mesmo arrumando essa suspensão, deixando ela um pouquinho mais macia, não tenham tido coragem de colocar rodas maiores. A parte legal daqui é essa aqui. Mesmo com um CVT, você tem um ganho de velocidade considerável com 4, 5 segundos de pé embaixo. Esse acelerador não tem o kickdown, né? Você está acostumado a ver em carros com conversor de torque. Mas, a inteligência eletrônica dele é bem interessante. Opa, falei que ia fazer barulho? Tem que botar tudo isso aqui no bolso. Passou em qualquer arranhura com a chave aqui. Pessoal, vamos emborrachar esse porta-objetos, porta-copos, porta-latas, por favor. É bem interessante, viu? E também os freios são bem bons. Lembrando que temos aqui freio a disco nas 4 rodas. Nem moeda está perdoando, hein, querido? E também, algo que eu não mostrei para você, porque já fizemos isso em outros carros. O primeiro vídeo que a gente fez com o Fit, com o Honda Fit, eu mostrei, né? Como você pode deixar o interior versátil. Era... Se chamava Magic City antes. Ou era a Honda City, enfim. Sistema da Honda para... Você conseguir dobrar todos os bancos, transformar isso aqui quase num habitáculo para carga. Isso tudo continua. Quem estava acostumado com isso vai continuar tendo. E quem estava acostumado até com a HR-V Touring anterior, aqui vai ter um pouco mais de precisão de dirigir. A direção aqui ficou melhor. Suspensão ficou melhor. Até a entrega, somente nas retomadas, ficou melhor. Muita gente até me cobra de fazer nossos testes com retomadas em vez de aceleração de 0 a 100. É, é interessante. Principalmente de 60 a 100. De 40 a 80. Porque não é toda estrada que você consegue passar de 80 ou de 100 por hora. Aqui em São Paulo tem várias 120. mas o restante do Brasil, a maioria de velocidade máxima é entre 80 e 100. Vou considerar isso e trarei novidades em 2023. Aliás, mais novidades além dessa. Em resumo, é um carro gostoso de andar, fácil de manobrar, os espelhos retrovisores são bem grandes e a câmera de ré também não é de se criticar. Tem três funções aqui, 180 graus, 90 graus e o ângulo de cima onde você vê o para-choque. Ao contrário do que fizeram no Fit durante muitos anos, ele não tem um para-choque muito curto, né? Para ficar pegando na tampa. Bom, pegar um trechinho de estrada e a gente já volta. Bom, já estamos aqui na estrada, na reta mais reta de todas as retas. Vamos desligar o ar, colocar aqui na função Sport, fazer uma carguinha no freio, um pouquinho no acelerador. Vraul! 27 graus a temperatura já. Atingimos os 100 km por hora. Sempre lembrando que quando você dá a seta para a direita, aqui aparece uma imagem do ponto zero. cego e temos aqui um 0 a 100. Acho que não foi muito bom não, que saiu mal. Temos um 0 a 100 aqui. Aqui, melhorou, rapaz! O que é isso? Ó! Conseguimos aqui, nada mais, nada menos do que 8.5 segundos. É isso aí. Já tinha conseguido 8.5 em uma outra feita do outro lado da pista, mas como fazemos a melhor de quatro passagens, a média ficou em 8.6 com o etanol, 8.7 com gasolina. Vamos pegar um trechinho da estrada, vamos voltar para o Econ aqui. Estávamos com média de andando a 70, 80 por hora e 18 km por litro. Agora com essas duas aceleradas, já caiu para 16. e vamos chegando na média de consumo que a gente conseguiu. Aqui, até para mostrar como o funcionamento na estrada. Então, vamos lá. Liga. Isso, liga. Aí. Vamos setar aqui. Pressione o botão para operar. Isso. Vamos deixar aqui a 90 km por hora. distância do carro à frente um pouco mais lenta, um pouco mais próxima e sim as mãos no volante. Deixa eu dar uma seta aqui antes de ultrapassar. O pessoal está levando um armário ali na frente. É um sistema bom, mas naquela vez que a gente andou lá na BR-101, entre Palhoça e Garopaba ali, você viu que teve um trecho meio sinuoso onde ele não funcionou na curva. Eu quase peguei o guardrail. E é isso mesmo. Apesar dele ser um sistema muito avançado que consegue deixar o carro centralizado na faixa, em vez de ficar jogando você para um lado e para o outro, afastando você das duas faixas e sendo até um pouco... meio chato, né? porque está pedindo, o pessoal está freando, pegar o trânsito ali na frente, vai ser bom até para a gente ver como funciona. Ele... A faixa, filho, a faixa. Você não está vendo a faixa, meu? A faixa, pai. Ele não está vendo a faixa. Por que você não está vendo agora? Está vendo. Meio dificil de operar. Quando ele não mantém você na faixa e foi jogando de um lado para o outro, dá um certo assim, tipo... Muito simples, né? Podia ser um pouquinho mais sofisticado. Aqui tem essa sofisticação de manter você na faixa sem ficar jogando você para um lado e para o outro. Por que vocês estão fazendo isso comigo, caras? Ó, 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 o cronão. Cronão eu falei, tá? Deixa eu baixar aqui a velocidade que senão ele sai acelerando. Deixar as no cinquentinha. E... Ele não está conseguindo ler a faixa, é isso? Não aparece em verde. Mas, enfim. Tem alguns outros sistemas que você baixando de 20 km por hora ele já desarma. Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos ver se o trânsito para. Ele não tem... Na verdade, é uma função que se ele parar ele consegue ficar até 3 segundos parado. Se o carro da frente prosseguir, ele vai prosseguir junto. E tem uns sistemas como, por exemplo, me perguntaram no outro dia no Instagram. Aliás, segue aí lá. arroba janacletos. Me perguntaram se o sistema dele é mais avançado do que, por exemplo, o do Volkswagen. É. Porque no Nivus e no Virtus, no Nivus e no T-Cross, você baixou de 20 km por hora. Não vai frear não, filho? O que está acontecendo, hein? Estou falando bem pra caralho de você aqui. Você está dando dessa, mano? Ó. Acionou 30 km por hora. Ó, vamos ver. Agora vai parar atrás do doblosão? Ele foi ganhando a velocidade. Não sei o que aconteceu aqui. Será que estão sujos os sensores? Será que a câmera está suja? Ó, ó, caminhão. Olha, que culpa. Desculpa. Eu não sou de fazer isso, não. Meu irmão, aí, vem. Que eu estou testando. Não tinha como fazer. Enfim. Ó, no trânsito urbano, bacana, né? Você fica aqui, você não precisa se preocupar. Se o carro da frente vai frear, se não vai. Agora acho que vai parar. 16. Não está parando. Mas, enfim. Para quem pega trânsito muito pesado, e vou te falar, nos últimos 3, 4 meses aqui em São Paulo, o trânsito piorou demais. Demais mesmo. Essa situação de você não ter que ficar acelerando, freando, ou até mesmo com as mãos no volante. Será que eu não sei o que está acontecendo aqui? Por que ele não está... Vamos lá. Aciona. Aciona, filho. Agora acionou. RDM ligado. Aumentar a velocidade. RDM ligado. Aumentei aqui para 70 km por hora. Nada feita. Provavelmente vai parar. Olha, eu vendo essa doublou, achando que era um carro da estrada aqui. Vamos diminuir um pouco a distância do carro que vai à frente. Agora vai parar. Estou vendo. Todos estamos vendo. Eu, o Honda, geral. Não precisa buzinar, igual se tivesse chegado a pizza, né? Você se irrita também com buzina de moto? A gente aqui em São Paulo já acostumou. Vamos ver aqui. 10 km por hora. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Parado. Já me deu a mensagem de parado ali. Será que ele vai seguir o carro à frente? Vai andar. Atenção. Vai andar. O carro da frente andou. Ele está piscando com o carro da frente andou. Então, você tem que dar um toquinho no acelerador. Até 3 segundos, ele não dá a mensagem de carro parado. Deu a mensagem de carro parado. Ele já está te indicando que você tem que... Olha aí, ó. Ele já está te indicando que você deve dar um toquinho pelo menos no acelerador. Bacana, né? Bacana não é encarar todo esse trânsito até o retorno e voltar lá para o nosso QG. Mas vamos fazer sim. Vamos. Vamos voltar. Porque a gente tem que falar desse carro. Primordialmente, apesar de todas as qualidades e da falta do tetão solar. Você sente falta do teto solar? Você gosta de um tetão? É. O pior é que carros nesse nível de preço tem, pelo menos como opcional. Vamos voltar lá que você vai entender. Vai. Pois é, meu caro youtuber, espectador, a pessoa que gosta de um Honda que é aquele carro que só vai dar problema para o terceiro dono. Esse é o mantra principal. Depois ela pensa em preço, depois ela pensa em consumo, depois ela pensa em desempenho, ela quer a confiabilidade. E nos dois primeiros meses do ano, ele vendeu aí numa média de 2.800 unidades. Por enquanto, primeiro, só do Pouto 5 aspirado. Ainda não tinha o turbo. mas a perspectiva é de que venda aproximadamente 40% do mix do turbo e 60% do aspirado. Ainda não temos esses números. Vamos saber, sei lá, em janeiro, mais ou menos, quando as demandas reprimidas acabarem. de toda forma, quem escolher esse carro vai ter o quê? Vai ter esse easter eggzinho aqui. Vai ter o melhor espaço interno para quem senta no banco de trás. Melhor até do que o do Taos, que é reconhecidamente um carro grande por dentro. Vai ter o melhor desempenho entre os SUVs compactos. Sim, fazendo 8.7 no 0 a 100, ele leva esse troféu para casa diante dos testes que sempre faço eu aqui. E é só. Porque de tudo o resto, ele não vai. Tudo bem, ele tem um sistema bem completo que é o Honda Sensing. Tudo bem, essa câmera de ré é bem boa, ele tem sensores por todos os lados, esses detalhezinhos, frufrus brilhantes. Mas, com esse tamanho, não podia custar 184.500 reais. Aí eu fico me perguntando quanto será que vai custar o Civic? E o ZRV que vem para competir com o Compass? Tudo bem, se você comprar, está satisfeito? O que importa é um gosto frente a qualquer outra coisa. Mas, com essa grana, eu compraria um Compass, um Taos. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, sigamos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacletos, o Instagram do canal é arroba roda tv. Se você quiser pneus para o seu carro, pare de vacilar com esse pneu, meia vida. Você vai viajar, você vai passear, você vai pegar estrada, você vai para a praia, para o campo, para o caio que o parta. Vá com pneus novos, não coloque a sua vida, da sua família e dos outros em risco. Acesse pneustore.com.br tenha 12%, eu estou te dando, 12% de desconto à vista. 12! Mais 5% com o meu nome. Estou pondo o meu na reta. Quer dizer, em mês de novembro, o Azul não é muito bom falar assim. Ainda mais eu que já passei dos 40. Bom, 12% de desconto à vista, mais 5% no cupom JANA. Se você não tem a grana para comprar à vista, porque tem IPVA, presente de Natal, tem que pagar a sogra e a pai junto para cuidar das crianças, enfim. Você pode parcelar e tem 5% de desconto no cupom JANA do mesmo jeito, o mesmo parcelado. Vai, corre! Acesse aí www.pneustore.com.br e vai ser feliz e passe as férias com pneus novos. Por favor. O quê? Sim. Foi a mesma conclusão do outro vídeo. Você quer que eu pegasse o mesmo carro e desse para você outra conclusão? Aí não é jornalismo, né, querido? Aí é ideologia, sei lá.